Fala família, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo João Vitor, um dos sonhos do canal Imortais Gamers de BR E hoje galera estamos aqui no início desse vídeo como de costume, porque vocês já sabem aí que eu sempre passo aqui Estão cansados de saber que eu sempre passo aqui, vamos falar um pouco do que vai acontecer no vídeo né Nesse vídeo galera temos duas partidinhas básicas, uma pela primeiro jogo da Champions League contra o Fernambat E depois um jogo pela Primeira League contra o West Ham Então, contra o Fernambat, galera, foi um jogaço, foi um jogo onde o time jogou muito bem Teve a estreia do Papo Gomes Isso aí, a estreia do Papo Gomes E também jogadores ainda que estão querendo se encaixar no além como serve Galera, não pega no pé do serve, por favor, vocês vão falar assim Ah, vocês vão pedir, vocês vão pedir o conselho pra gente Então galera, eu já joguei com o serve, eu gosto muito do futebol dele, então Me perdoem se vocês não gostam muito dele, mas Vai dar tudo certo, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos Ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo, hein Olha na descrição que tem dois canais top Tamo junto, valeu, falou, fui Tamo junto, valeu, falou, foi Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Música A última é de grande expectativa, tanto para a torcida quanto para os jogadores. É hora de conhecer as novas contratações e ver a bola rolando depois deste tempo de espera e de tantas especulações. Depois, dependendo do desempenho da equipe, as cobranças ou os aplausos vão voltar com tudo. O Old Trafford, casa dos diabos vermelhos, além de famoso, é belo estádio, como estamos vendo nas imagens. Hoje, tudo começa do zero. A classificação do campeonato passado já não importa mais. O que vale são os pontos somados a partir de agora. Vai ser um campeonato de alto nível, todo mundo sabe. Grandes jogos, grandes craques, novos nomes surgindo, viradas improváveis, grandes emoções, grandes polêmicas, debates, enfim, tudo aquilo que faz do futebol, tudo aquilo que a gente ama. Ah, e a partida já começou, hein? Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se der em espaço, se der em mole no olho, ele vai mandar para o gol mesmo. E ele consegue afastar a pressão. Mandou a bomba! Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for, porque não dá para perder esse gol, não. Nossa, cobrou o tiro de meta de qualquer jeito e deu a bola de graça. O Manchester United acabou de anunciar que o técnico vai assumir o comando da seleção também. Pode apostar que a briga entre clube e seleção vai ficar mais complicada agora, hein? Arthur, lá vem a batida! Dominou o Zetinho a bola, mas não pegou bem na finalização. Arthur não pensou duas vezes para bater em gol. Não se pode deixar o jogador com um chute tão potente como ele, tão livre, tão desmarcado. É falta, não tem o que discutir. O juiz acabou de dar o último aviso. Não vai mais tolerar qualquer entrada dura. Se você não arrumar o seu quarto e não parar de fazer falta, você vai ser expulso. Desarmou o adversário e saiu com ela. Rashford tentou a metida de bola. Lá vem o contra-ataque. Sancho. Bola enfiada entre a marcação. Chegou o bola certa. Alcançou ali, pertinho da bandeirinha. Vai tentar a batida. Ele não perdoa. Manchester United na frente. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Mas o Perú adora e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bola. Por que? Por que? Por que? Já saiu no primeiro zagueiro. Daí meio que aeveu a garganta. A Baiela pela lateral A vantagem de 1 a 0 no placar mostra bem o domínio da equipe Ele mandou a bola para frente Chegou bem, recuperou a bola Lester conseguiu se livrar bem dessa Ele não tem o que pensar, tem o que fazer Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem no México Bruno Fernandes fez o lançamento para frente Partiram da defesa para o ataque Farde Eles estão a fim de abrir mais o jogo pelas pontas Estão tentando deixar o zagueiro central sozinho lá para puxar a marcação É por isso que eles estão se movimentando desse jeito É tentando criar uma armadilha para o sistema defensivo O cara às vezes fica meio pedido, não sabe quem marcar Não marca nada, não marca a bola, não marca a bola Rapaz, agora complicou para eles De primeira Bela defesa do boleiro Ah, esse é o boleiro que eu queria no meu time, Milton Que segurança e que defesa Alex Grimaldo Alex Grimaldo Parde E o time parte em contra-ataque Bruno Fernandes Metida de bola por cima Tiro do Neta, meus amigos Boa antecipação ali Matou a jogada do adversário Lá vem ele de novo Bruno Fernandes Ele continua progredindo apesar da marcação Para frente, pela ponta esquerda Bruno Fernandes Sancho Abriu pela esquerda Levantou bem no meio da área Pogba Está indo para o gol E que lugar de perder a bola Bruno Fernandes Afastou o perigo Arthur Skriniar Skriniar Bruno Fernandes Tentou mais um drible E acabou sem a bola Procurou alguém ali na frente Vai meter pro... Vem a batida Não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo Tem que atacar Tem que pressionar Não tem outro jeito, né, Maurano? Modestamente, se a gente concorda Só pode estar certo mesmo Mil, estou contigo Chegou junto e conseguiu roubar a bola Bruno Fernandes Está armado o contra-ataque Passe pra frente A posição é boa Sancho Na área Chegou para isolar a bola Que estava passeando ali pela defesa Ele chegou por ali Para limpar o lance Já recuperaram a bola Vão tentar de novo O técnico precisa puxar as orelhas As chuteiras do time Não pode ficar desse jeito É como se já tivesse acabado o jogo Bruno Fernandes Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo Querendo mais gol Mandou por cima Tiro de médio O Correio vai colocar a bola em jogo Alex Grimaldo Marcial Bruno Fernandes E a defesa interrompe o ataque Mais uma vez A posição é muito boa A metida de bola Um pouco de barro Parece que é tarde Mas pelo menos a defesa está mais organizada Agora Tentou o passe Ele até que pensou bem na jogada Mas a execução não foi boa Dá para dizer que ele teve azar Ele teve visão de jogo Mas voltou a acertar o passe Bruno Fernandes Defesa fantástica Essa é uma defesa De uma autêntica murada Era uma bola bem difícil Vai ter gente nova Entrando em campo Até agora Não surtiu o efeito desejado Na primeira prova Quem sabe a partida segunda Bruno Fernandes Por cima Subiu Tocou bem de cabeça Mas errou o alvo Lester Por enquanto está se livrando Mais na base da sorte Do que da competência E da capacidade Foi uma grande jogada pelo fundo Um belo cruzamento Dessa vez a bola não entrou Não sei até quando Chegou a hora da substituição O cara estava pregado Não tinha mais como Continuar se arrastando Foi boa mexida Mais por uma questão física Do que provavelmente Técnica ou tática Pogba E ele consegue Desarme Lançamento por entra Defesa O time só precisa Controlar o jogo Até o fim Fim de partida É sempre importante Começar vencendo Encerrada a partir Do que você gostaria De destacar Mauro Ainda é cedo Para falar De favoritismo Mas o início 100% Deu que Talbo Tenim Papel As body As 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Pois é pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui E acho que desta vez não vai ser diferente Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio E produzam um belo espetáculo para os torcedores Um dos mais conhecidos estádios do planeta O sonho de muitos atletas é pisar no gramado Este local mundialmente famoso E o jogo já começou Porque vai vestir a camisa do novo time hoje Qual a sua expectativa, Mauro? Ótimo goleiro, Milton Sai muito bem do gol Não só na bola cruzada Mas no mano a mano Fazendo o X Encurtando o espaço do adversário Diminuindo Fazendo que o gol para o adversário que vai chutar Vira um golzinho caixote Enfim É um ótimo goleiro Excelente contratação E ele chegou ali para tomar conta E o juiz marca a volta Daí é para bater direto Está longe Mas eu já vi esse mesmo cara fazer um belo gol daí É possível Soltou a bomba Fechou os olhos e mandou uma bomba Mas errou Diogo Dalô O jogo começa equilibrado Com os dois times buscando abrir o placar Opa! Que presente para o adversário Marcial Mandou a bola para o ataque Bola enfiada pelo meio da defesa Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa Conseguiu chegar Mas na hora da conclusão Meu Deus Eles estão a fim de abrir mais o jogo pelas pontas Estão tentando deixar o zagueiro central sozinho lá Para puxar a marcação É por isso que eles estão se movimentando desse jeito É tentando criar uma armadilha para o sistema defensivo O cara às vezes fica meio perdido Não sabe quem marcar Não marca nada Não marca a bola Não marca o adversário E aí vai marcar a bobeira Essa aí vai para dentro da área Foi muito bem a defesa agora O cruzamento foi na medida E poderia levar a periga Sancho Rashford Marcial Procurou alguém ali na frente A batida Ele estava na cara do gol e perdeu Que fase O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa Depois de uma bela bola enfiada Erraria Lançamento por entre a defesa E ele consegue o desarme E a bola chegou nele É, ele chegou cometendo a falta Depois dessa o juiz não tinha alternativa Para vencer da água amarela Bola enfiada entre a marcação É agora Cara a cara com gol Vem a batida Lá vem gol Manchester United na frente Botou a bola na frente Arrancou e não desperdiçou Tenho quase certeza Milton Que você já ia chamar o cara do Falminha Até fazer o golaço Porque eu estava pensando assim Que gol lindo O Manchester United Mexeu no placar Um a zero Com a vantagem no placar Jogou a pressão para o outro lado Precisa manter o ritmo até o final Inverteu o lado da jogada A metida de bola A metida de bola para a frente Ele estava esperto no lance Sancho Sancho Tentou a metida de bola Recebeu o passe Aqui é o local ideal Para o chute Foi uma boa finalização Não entrou por pouco Faltou um pouquinho mais de precisão Friência ou o que for Porque não dá para perder esse gol não Faltou um pouquinho mais de precisão Faltou um pouquinho mais de precisão E é escanteio São os últimos instantes do primeiro tempo Ganhou por Não há tempo para mais nada Terminada a primeira etapa Não é fácil manter esse ritmo até o final Quero ver se vai manter esse pique para o segundo tempo Um a zero e nada decidido Vamos ver na segunda fase o que acontece Opa O segundo tempo já está rolando O jogo certamente vai ficar bem mais aberto O que é bom para o espetáculo E claro para você que está em casa assistindo Quis fazer tudo sozinho Desperdiçou uma boa jogada Erraria Procurou o lado do campo Ele tem espaço para a jogada Vem o passe Desarmou o adversário E saiu com ela A virada de jogo Diogo Dalot E não conseguiram penetrar na defesa contrária A metida de bola Ele chegou no carrinho Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta Fez o lançamento para frente Abriu o jogo pela esquerda Cruzamento É o que tem que fazer né Está perdendo o jogo É agora não dá para ter medo de arriscar né Mauro O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho Modestamente se a gente concorda só pode estar certo mesmo Milton Estou contigo Bateu Gol Bola na rede Agora são dois gols de vantagem Que categoria com um drible antes de fazer o gol O futebol é coletivo Mas muitas vezes é o talento individual que faz toda a diferença Sub-instituição Vai ter sangue novo em campo Está 2 a 0 Está bom Mas precisamos acabar essa ideia O time tem a posse de bola ali na intermediária Mas nada de atacar A equipe ganha o lateral Pogba Skriniar Pogba Passe para frente Está em boa posição Olha que cruzamento está sendo feito Chegou para isolar a bola Passando ali pela defesa Ih rapaz Agora complicou para eles E ele consegue afastar a pressão O jogo está parado Marcado o impedimento Chegou a hora da substituição O goleirão mandou lá para frente Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque É Mauro O time está marcando em cima os adversários Eles fazem isso Milton Porque sabem que os caras com espaço jogam Tem muita velocidade Qualidade Tudo isso Mas nem sempre é a estratégia mais legal Para uma equipe se defender Serve Serve Ficou ali na esquerda Ficou ali na esquerda Procurando alguém É Não tinha como não marcar falta nessa aí Ele recebeu o cartão Agora ninguém pode reclamar As faltas estão ficando cada vez mais duras Roubou a bola Ele é muito habilidoso Vem a batida Vem a batida O Reading colocou o sangue novo em campo O time conseguiu o contra-ataque Tentou o passe Só faltam cinco minutos agora Lançamento por entre a defesa Olha o cruzamento E a defesa afasta o perigo Últimos minutos de jogo Mas ainda tem um escanteio Opa Parece que tem um jogador contundido em campo É, ele está mancando agora Vamos torcer para que não seja nada grave Acho que ele vai ficar em campo Pelo menos para fazer número Esse é um tiro direto É sempre perigosa a bola parada Frontal ao gol Lá vem a batida Lá vem a batida Não há tempo para mais nada Fim de jogo Três pontos conquistados Uma bela exibição Terminado o jogo Vamos para a análise geral Do nosso comentarista Mauro Bertin Eles jogaram como queriam E conseguiram o resultado desejado Senhora Vitória Milton Fechamos mais uma transmissão esta tarde Quero agradecer ao Mauro Bertin Por ter nos ajudado Colaborado muito durante este jogo Obrigado hein Mauro Sempre um prazer Milton Até a próxima amigos E eu vou até o banheiro E eu vou até o banheiro E eu vou até o banheiro Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.